Música Num processador, deite 300 gramas de farinha, 150 ml de água, 40 gramas de banha de porco, 40 gramas de manteiga e uma pitada de sal. Misture tudo. Tire a massa do processador e comece a amassar. Envolva a massa com película aderente e deixe descansar. Leve ao lume outro tacho e cubra ao fundo com azeite. Adicione 2 dentes de alho bem picados, 300 gramas de cogumelos cortados em fatias muito finas, 250 gramas de tomate cherry de duas cores cortados ao meio. Deixe cozinhar. Corta em fatias meia corjete, se for grande. Mexa os legumes e acrescente sal. Acrescente a corjete, vinho branco e uma colher de chá de açafrão da Índia. Depois de tudo cozinhado, coloque os legumes numa taça e adicione 2 colheres de sopa de queijo de a ilha ralado. Acrescente um ovo e misture tudo. Leve os legumes ao frigorífico e deixe arrefecer 15 minutos. Corta a massa e polvilhe a tábua com farinha. Com a ajuda de um rolo, estique a massa para ficar bem fina. Retire os legumes do frio e recheie a massa com uma colher de sopa de legumes. Pincela os bordes com água para conseguir colá-los. Feche e corte em meia lua. Pressione com um garfo para ficar bem fechado. Frite os pastéis até ficarem bem douradinhos. Coloque-os num prato com papel de cozinha para absorver o óleo. Coloque-os num prato com água para conseguir colá-los.